Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. Afinal de contas, a forma correta é relampejar ou relampiar? As duas formas estão corretas, tanto relampejar quanto relampiar. Aí nós temos mais um caso do que a gente chama de formas gráficas variantes, que é quando uma palavra tem mais de uma grafia. Isso acontece por conta da origem sócio-histórica da palavra. Então, com o tempo e as pronúncias de determinado lugar ou determinada região, a palavra vai sendo escrita de formas diferentes. Mas as duas são reconhecidas e as duas estão dicionalizadas. Então você pode usar tanto relampejar quanto relampear. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha. Se inscrevam no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!